No ar mais uma edição de Blue Space News Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Blue Space News É com grande honra que apresento essa 19ª edição Onde muita gente já foi entrevistado, exceto a Luísa que tá no Canadá Ai meu Deus, é ruim essa gente, mas tava aqui no meu roteiro Ó, Luísa, não? Tá aqui escrito, qualquer coisa vocês mandam cartinha pro Wagner e ele responde Mas falando de 19ª edição, hoje a nossa entrevista mais uma vez é mais que especial, é iluminada Vamos conversar com o VJ e também responsável por grande parte da iluminação das pistas da Blue Space Vavá Lerche Oi Vavá Lerche Seja bem-vindo e obrigada por ter vindo Eu que agradeço Drag Azul pelo convite Que é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho Que é um trabalho muito lindo e muito bem visto por todos, né Vavá? Vavá, quanto tempo já de Blue Space? E de pista, Blue Space? Aí eu tenho, assim, de Blue Space e área de trabalho tanto de VJ como LJ são 12 anos De VJ são 2 E Vavá, conta pra gente, como é que é essa profissão VJ, LJ? O que faz realmente você, nas cabines da Blue? A gente vê sempre você mexendo, botão, desce Com aquele monte de monitor lá na cabine, a sensação toda? Bem, o VJ em si, o profissional VJ, ele tanto casa a música como a imagem Então se você pegar um VJ profissional, ele tanto é DJ como ele é VJ Então ele usa um equipamento que ele vai rodar tanto a imagem junto com a música E ele remixa junto Porém, nosso trabalho na Blue Space já não é isso Nosso trabalho é sincronizar a imagem junto com o DJ que tá procurando no momento E o improviso, Vavá? Muito babado e confusão? Como é que funciona isso? É muito difícil quando você escolhe uma imagem que de repente você chamou, ela travou E ela não solta, aí você tem que puxar uma outra E de repente o HD não roda, trava o pendrive E você tem que improvisar na última hora E assim, noite GLS, há 12 anos a gente trabalha, há 12 anos mostra que é o público mais exigente que existe no mercado Muito mais exigente no mercado, Vavá Muito obrigada por terem ido no nosso programa, obrigado de verdade Só tenho a agradecer, Dragazou, pelo convite, né? Como eu falei no começo Obrigado pela oportunidade de estar aqui E... até Gente, vamos ver então o que tem pra esse final de semana na Blue Space Uma escalação poltergástica Agora vamos ver quem arrebenta no palco da Blue Space neste final de semana Olha lá Demais, né? Então, tá esperando o que? Te vejo nesse fim de semana na Blue Space Música 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 Música